Ondas Nutricionais Um programa de informação Boa disposição Saúde e alimentação Ondas Nutricionais com Alison Ressouros Engenharia Rádio No dia 19 e 20 de maio decorreu o 15º Congresso de Nutrição e Alimentação da Associação Portuguesa dos Nutricionistas no Centro de Congressos da Alfândega do Porto O tema escolhido para este ano foi Escolher Saber e Ondas Nutricionais como não poderia deixar de ser esteve presente Assisti algumas palestras, falei com alguns expositores e também com alguns participantes Temas como nutrição no desporto, a perda de peso, os novos mitos e dietas alimentares e comunicar ciência foram os grandes protagonistas que marcaram o Congresso No primeiro dia do Congresso na intervenção do professor Dr. Pedro Carvalho subordinado ao tema Novos Mitos Alimentares falou-se de várias temáticas inclusive do leite No seu entender a ingestão moderada de laticínios traz mais vantagens do que malefícios para a nossa saúde sendo que este considera que a quantidade ideal de ingestão andará pelas três porções diárias Ainda durante a sua intervenção salientou também que o leite de hoje tem um controle mais rigoroso uma vez que hoje existem nutricionistas a analisar a alimentação dos animais contrariamente ao que acontecia no passado A intervenção na mesa redonda Comunicar Ciência começou com o professor Dr. Pedro Graça que nos desafiou com a questão como transformar informação altamente complexa em informação simples Acabando por concluir que os nutricionistas têm que se adaptar a um novo paradigma de comunicação que tem por base as novas tecnologias Para além disso também salientou as dificuldades do nutricionista em reconhecer as fontes de informação mais credíveis Ainda nesta mesa redonda a jornalista do observador Vera Novaes apelou aos nutricionistas que saiam das suas torres de marfim e se relacionem mais com os meios de comunicação social de forma a validarem a informação massiva que hoje circula sobre a nutrição e alimentação mas também e sobretudo para valorizar a imagem do próprio nutricionista perante a sociedade enquanto profissionais de saúde especialistas em nutrição e alimentação lamentando ainda a dificuldade em termos de informação de qualidade e credível visto que não é fácil saber distinguir quais são as fontes fidedignas Acredita que é verdade e não mito com a tua engenharia a rádio vais descobrir de forma simples muito sobre a licenciatura porque se és aluno de nutrição ou queres aprender já sabes o que fazer onde os nutricionais as nutricionais as nunca visto ondas assim E cá no stand Nutrium tenho o André Santos e a Diana Cruz são os dinamizadores do Nutrium André, como é que está a correr a experiência cá no Congresso de Nutrição da APL? Está a ser excelente portanto é sempre bom ter a oportunidade de apresentar o Nutrium a mais profissionais falar com os profissionais que já trabalham com a nossa plataforma nós queremos sempre ouvir mais sugestões todas as críticas para continuar a evoluir o software portanto todos os meses com novas atualizações sempre a pensar nos profissionais E a nível de feedback que feedback têm tido até agora cá no Congresso? Portanto, o feedback tem sido extremamente positivo tanto a nível da ferramenta para o profissional como a nível da aplicação novo ao paciente os profissionais continuam a pedir mais funcionalidades para os seus pacientes continuam a elogiar também a simplicidade do software e claro a deixar sugestões Ótimo E já agora muitos dos nossos ouvintes também devem ter essa curiosidade como é que surgiu a ideia de alguém que não é da área de nutrição ter esta ideia fantástica de criar um software para ajudar os profissionais de nutrição Exatamente os fundadores são quatro engenheiros de software depois foram procurar ajuda juntos os nutricionistas para criar o software e tudo surgiu como a má experiência no nutricionista Portanto informáticos a ir a uma consulta de nutrição e a ser entregue o plano em papel pareceu estranho numa altura em que a tecnologia já chegou às pessoas e cada vez mais utilizamos o telemóvel para mesmo várias tarefas relacionadas com a nossa saúde Portanto surgiu aí a ideia portanto por um lado simplificar as tarefas dos nutricionistas que ainda registavam muita informação em papel e folhas de Excel e por outro lado também ter a possibilidade de utilizar o telemóvel para consultar o plano comunicar com o nutricionista foi muito de uma má experiência Pronto mas é das má experiências que muitas vezes surgem estas grandes oportunidades Muito obrigada Exatamente E Diana conta-me qual é o tipo o papel então no Nutrim? Pronto Eu sou responsável pela parte da pesquisa sou eu que faço a pesquisa científica para depois os engenheiros informáticos programarem e também faço a comunicação de nutricionista para nutricionista muitas vezes é difícil para eles engenheiros informáticos utilizarem o nosso vocabulário saberem para que aquelas coisas são de facto úteis e sou eu que faço essa comunicação E tem sido fácil estabelecer esse ponto de comunicação? Sim tem sido bastante fácil e para além disso estou muito satisfeita com este projeto tem sido uma boa experiência Acredito que sim e bastante enriquecedora E tenho aqui a Maria que é também colega minha da faculdade fala-nos também a tua experiência no Nutrim Pronto eu comecei no Nutrim um bocadinho mais tarde comecei há cerca de um mês faço um bocadinho o que a Diana também faz também estou a tentar trabalhar mais na parte da língua inglesa e noutras línguas portanto para tentarmos entrar no mercado internacional portanto para além de nutrição acaba de ter um papel também mais de marketing e comunicação Interessante sempre ver nutricionistas ligados à área de marketing Muito obrigada e muito sucesso para vocês Muito obrigada Olá eu sou a Madalena Marques pertence à empresa Prime Brands Grupo do Museu do Pão estou a representar a marca Pão São que existe no mercado a marca Pão São Coração desde 2007 que tem uma mistura de cereais tem trigo, centeia, aveia linhaça, fibras, soja sementes de girassol pastinho de sal e óleos de peixe ricos em ómega 3 em 2010 também lançámos a marca Pão São adequada para diabéticos que a receita tradicional do Pão São adicionámos-lhe farinha de tremouço e farinha de cebada especificidades do nosso pão ele não tem adição de açúcares e tem grande quantidade de fibra e baixo que o de hidratos carbónicos por isso ele é o mais adequado para quem quer seguir uma alimentação mais equilibrada e mais saudável o Pão São tanto o azul da embalagem azul como o da embalagem cor-de-rosa está vindo em todos os IP mercados de norte a sul do país nas padarias e sobressai no meio da panóplia na padaria de um linear pela sua cor o cor-de-rosa para a parte cardíaca e o de azul para a parte da diabetes tem uma durabilidade do açudeiro e já agora pode ser congelado é um produto único e exclusivo do Museu do Pão também com os nossos vários parceiros a Fundação Portuguesa de Cardiologia APDP a única e primeira associação do mundo na área da diabetes nos deu também um novo contributo para a elaboração do Pão São Diabéticos também lançámos no ano passado os produtos sem glúten que também tem o parceiro e o apoio da Associação Portuguesa de Cilietos os nossos produtos têm algo de inovador no mercado que são produtos que vieram revolucionários que já existiam produtos com sabor com pouca durabilidade e sem serem embalados em vaco por isso são ótimos mais um produto na área da alimentação saudável do Museu do Pão esse aí é fácil de encontrar em algumas cadeias de supermercados nem todas mas estamos a trabalhar para que o produto possa chegar a todos os consumidores a parte dos sem glúten está à venda nas padarias também não quisemos que o produto fosse para a área da área viva queríamos que todas as pessoas tivessem acesso a um produto não compactuado não muito compacto e com um sabor delicioso portanto fica a dica para os nossos ouvintes que podem encontrar então o vosso pão em qualquer supermercado e na área específica da padaria não uma área à parte da área viva nós quisemos mesmo o nosso segmento e a implementação dos nossos produtos é toda na área da padaria tanto a parte de saudável do pão são tanto da embalagem azul como a da embalagem cor-de-rosa e mesmo o nosso lançamento o nosso bebê da área sem glúten também está na parte da padaria pronto fica a dica para os ouvintes muito obrigada boa tarde estamos cá também no stand da compala estou com a a mafalda a mafalda e então como está a correr a experiência neste congresso da APN um congresso grandíssimo e importantíssimo na área da nutrição boa tarde sim está a correr muito bem os participantes neste congresso estão muito interessados no nosso produto temos tido boa afluência tanto que o nosso toque esgota rapidamente nós estamos aqui a divulgar os novos três sabores da Compala Essencial Mais que é apenas fruta tem estes três sabores estão associados a três funções nós temos os três novos sabores que é banana e proteína whey temos também a fibra de chicória e kiwi como também frutos vermelhos e açaí são os novos três sabores que a Compala Essencial Mais agora lançou e portanto estão a ter um feedback muito positivo mesmo cá no congresso o feedback tem sido positivo? sim, sim cada pessoa que vem cá a escolher o produto também gosta e depois quer provar os outros dois sabores e sim temos notado que apreciam bastante este produto e portanto o produto pode ser encontrado em qualquer superfície comercial facilmente tratado ou na área dos dias certo? sim, exatamente está na parte muito próximo da parte dos iogurtes está na parte da refrigeração e em todos os supermercados e hipermercados já conseguem encontrar os nossos Compala Essencial Mais pronto, fica a dica então para os nossos ouvintes e os novos produtos da Compala Compala Essencial faz mais por si isto cá na banca da VIX com a Érica Vilarinho na verdade está na banca da Fruit da Fruit exatamente a nossa empresa tem duas marcas nesse momento que é a Fruit das frutas desidratadas e a VIX que é dos vegetais desidratados portanto temos tido uma aceitação fantástica com as novidades que temos trazido as pessoas têm gostado imenso do que têm experimentado a VIX que são as duas novidades mais fortes portanto a cebola desidratada que está a resultar super bem funciona muito bem nas saladas nas massas e a batata doce que tanto pode ser consumida como snack ou eventualmente com uma combinação com especiarias um bocadinho de azeite aí também as pessoas acabam por dar a utilização é uma forma de tempero exatamente no caso das frutas nós estamos aqui sobretudo também a apresentar o nosso produto novo que é o abacaxi e que tem resultado muito bem temos aqui alguma sensibilidade já com experiência no congresso que as pessoas estão a ter alguma preferência até pela novidade do que pelos produtos mais antigos da marca e estamos a apresentar também a nossa mudança visual de embalagem porque o objetivo é sobretudo proporcionar uma experiência melhor ou seja os pacotes anteriores não nos permitiam por exemplo pôr lá a mão e apanhar apanhar o produto com aquela não é? com aquela facilidade e o packaging portanto com a conservação também acaba por ser melhor tem mais ar ou seja também cabe mais produto as fatias estão mais inteiras a conservação é melhor acaba por ser também mais atrativo do ponto de vista exatamente para nós está a ser uma experiência fantástica nesse sentido sobretudo porque pronto temos tido uma aceitação muito boa com as novas embalagens com as novas cores com a nova imagem e com essa experiência com a VIX que na verdade estamos a começar agora a experimentar no mercado a ver a aceitação das pessoas e para já estamos a ficar surpreendidos com o resultado sim ainda bem e em termos de perspectivas para o futuro estão a gostar em novos sabores? olha na fruit nós para esse ano temos previsto muito possivelmente o pêssego que já está em fase de testes e portanto acredito que em questão de poucos meses já conseguimos ter esse sabor no mercado no caso da VIX dos vegetais o pimento e o tomate são as nossas próximas apostas claro e vai ser bom também para usar como tempero na nossa alimentação do dia a dia o objetivo da marca é sempre claro a preocupação do valor nutricional e sobretudo temos produtos que não têm qualquer tipo de adição de gordura açúcar e desconservantes e corantes portanto o açúcar que encontra é o açúcar da fruta e no caso do valor nutricional da cebola e da batata doce acaba por ser o mesmo porque é desidratado exatamente tiramos a água e fica o resto dos componentes por assim dizer muito obrigada e gostou muito agradeço e eu estou cá no setem da Terra Nostra que tem uma novidade para nós não é assim? É sim senhora acabámos de lançar esta semana o novo Leite Terra Nostra Leite de Pastagem e o que é que distingue este produto do restante da gama da Terra Nostra? O Leite de Pastagem Terra Nostra resulta do nosso programa Leite Vacas Felizes em que estudámos as melhores práticas mundiais do setor leiteiro e queremos e garantimos que as nossas vacas e o leite que vem que enche estes pacotes vem de vacas que estão 365 dias na pastagem e que têm uma alimentação à base de erva fresca em termos funcionais o que nós sabemos pedimos um estudo à Universidade do Minho que foi feito pelo professor José Teixeira e pedimos-lhe se poderia recolher no fundo informação científica sobre as diferenças nutricionais entre o leite de pastagem ou seja leite de vacas que estão na pastagem comparado com o leite convencional Exatamente e pedimos a cá o Dr. José Teixeira que fiz este estudo fala-nos um pouco sobre como foi desenvolvido este estudo Acho que o que funcionou foi ir às bases de dados científicas que existem normais não é? Digamos nós usamos o dia-a-dia para quem faz ciência e faz investigação e dentro de palavras-chave associadas neste contexto para olhar a informação relevante e a partir daí fazer um relatório que tem a informação relevante que foi aquilo que eu referi tem essencialmente a ver em termos nutricionais com o perfil lipídico mas que não se esbota aí porque este conceito tem a ver com questões de sustentabilidade de bem-estar animal digamos assim linhas orientadoras da sociedade atual portanto bem-estar animal sustentabilidade e bem-estar humano através da alteração do perfil lipídico principalmente do leite de pastagem que é claramente melhor do que os outros portanto é esta preocupação cada vez mais frequente temos um leite de qualidade mas também as questões éticas em termos de claro portanto temos então o leite de vacas felizes é isso mesmo exatamente elas não se riem muito mas são frutas e em termos de feedback têm tido algum feedback o feedback que temos tido tem sido excelente quer nos Açores em que o feedback tem sido muito positivo no fundo estamos a divulgar e a puxar por uma terra em que 30% da sua economia depende do leite e portanto o feedback tem sido fantástico e no continente as pessoas estão completamente apaixonadas por esse projeto é um projeto muito verdadeiro estamos a fazer uma série de parcerias nomeadamente na área do Bem-Estar Animal e não só com outros players estamos muito próximos da academia no Bem-Estar Animal estamos a trabalhar com um especialista da Universidade da Veterinária de Lisboa que nos está a ajudar a criar protocolos ainda mais exigentes para nos tornarmos uma referência em Portugal no Bem-Estar Animal inclusive já ganhámos um prémio no Bem-Estar Animal muitos parabéns obrigada por uma ONG inglesa chamada Compassion in World Farming são ativistas do Bem-Estar Animal e acharam o nosso programa fantástico e por isso recebemos um prémio nos dá a força para continuar exatamente estamos no caminho certo também estamos desculpa podemos encontrá-lo em qualquer serviço comercial este leite sim já está a distribuição ainda não está total portanto no fundo ainda estamos a encher o pipeline mas nos próximos dias vai com certeza encontrar o nosso leite à venda e espero que ouça falar muito de leite de vacas felizes exatamente fica então a dica para os nossos ouvintes leite de pastagem muito bem de vacas felizes obrigada Engenharia Rádio Engenharia Rádio e estamos aqui então no congresso e ainda temos cá a Inês Albuquerque Inês Albuquerque podes falar-nos um bocadinho de ti sou estudante da Faculdade de São José de Universidade do Porto estou no quarto ano estou a estagiar no Hospital de São João no Serviço de Pediatria com a doutora Carla Vaz Marcelos decidir vir aqui ao congresso para aprender sempre um bocadinho mais e tal qual é o teu feedback do congresso das palestras dos expositores as palestras são muito interessantes em relação aos expositores também também são pronto relevantes e têm muita informação apesar de espaço ser um cabo pequeno junta muita gente assim num curto período de tempo e por vezes não é possível ter acesso pronto toda a hora a informação que gostávamos mas estou a gostar e pronto pronto continuação do congresso obrigada estamos cá com o Renato e com a Ana que também estão presentes no congresso feedback do congresso o que é que estão a achar das palestras das expositores é muito diversificado portanto abrange diferentes áreas dentro da nutrição por isso dá para termos aumentar o conhecimento em todas as dimensões isso é bom e tu Renato tá as palestras são muito boas muito diversificadas vários assuntos dá para escolher as áreas que nós gostamos mais os pósters também eram muito bons as comunicações orais também os expositores têm muitos muitos expositores que às vezes até demais que as pessoas às vezes as pessoas perdem e param e bloqueiam os caminhos mas está a ser ótimo sim e vocês estão a estudar estão a estudar estamos no estágio do quarto ano e o que é que estão a fazer estamos os dois em hospital eu no São João na pediatria e eu em Aveiro pronto continuo a ser um congresso obrigada obrigado olá eu sou uma pessoa anónima e escolhida ao acaso e só queria vir aqui dizer que tamanhou sempre aquele programa daquele moço naquela rádio obrigado obrigado nós por teres ligado para cá e termina este programa dedicado ao 15º Congresso de Nutrição e Alimentação da APN com a campanha uma porção de leguminosas por dia que tem como objetivo promover o consumo de leguminosas visto que a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura isto é a FAO declarou o ano de 2016 como o ano internacional das leguminosas assim durante o segundo dia do congresso a doutora Helena Real da APN incentivou os colegas nutricionistas na promoção desta iniciativa tendo apresentado o e-book Leguminosa Leguminosa Enche o Seu Prato da Saúde e que se encontra disponível em apn.org.pt e que também irá estar disponível em facebook.com barra ondasnutricionais zero Eu estou de volta no próximo programa até lá tenham uma ótima semana na companhia da Engenharia Rádio Hey people somos expensive solicitamos de volta a invadir a frequência na Engenharia Rádio Esperamos por vocês em www.engenharia-radio.pt www.engenharia-radio.pt